Ei! É você mesmo! Fala uma coisinha pra você aí! Você fica falando mal do Lula, do culo do robô, isso... Você vai botar no Bolsonaro? O Bolsonaro vai matar os viados tudo, hein! Você cuidado, hein! Na hora de você botar, você pensa bem, hein! Você vai morrer, seu bestado! Seu gay! Boiola! Morredor de fronha! Bichão! Viadão!